Música Música Essa mãe de Bipecães aí prendeu o pebo aí? Eu peguei ali na feira ali, senhor E a faca que a polícia achou com você? Eu peguei ali na feira ali, o rapaz fez uma jogada lá, senhor Como é que foi a situação aí? Eu tinha acabado de chegar, acabei de chegar, eles chegaram abordando E ela tá dizendo que eu abusei dela, dizendo que eu nem toquei Mas quando a polícia chegou, você tava com a faca na mão? Não, tava aqui na cintura, aqui E aí? Só eles chegaram, empurraram, botaram a mão na cabeça E eu botei a mão na cabeça, eles pegaram Mas eu nem cheguei a falar dela Você conhecia ela? Hã? Ela foi lá na feira lá Hã? Foi lá, porque ela tinha dado 50 reais pra ela pra comprar uma coberta Eu vendi a coberta, essa é a bujúca que tá aqui na mochila Já tem passagem? Nenhuma, senhor Ela vai ser a primeira agora? Nenhuma, nunca tive Sou trabalhador, capa reciclagem Eles me deram uma vadinha ali na feira ali pra não poder vender Minha botinha tá até lá, descoberta que o rapaz tá vigiando E você achou essa faca aonde? Peguei lá na feira Na feira? Tudo bem Como é que foi a situação, ele tava com a faca? Ele tava com a faca Hã? Aí começou a alisar minhas peças Aham Aí chegou a encostar a faca na senhora? Encostou Você conhecia ele? Não Em algum lugar? Agora que eu vi Você tava passando, ele te abordou? Não, eu tava passando, ele me chamou Também ficou maco ele Aí passou a mão nas minhas pernas E alisando E com a faca na mão E com a faca na mão A gente visualizou duas pessoas ali atrás das Casas Bahia, na QNM12 Um indivíduo do gênero masculino e outro do feminino Só que chamou a atenção da guarnição Foi que a mulher estava bastante nervosa Então a guarnição, mesmo já com a ocorrência em mãos, decidiu abordar Na busca pessoal, a gente já encontrou uma faca na altura ali da cintura do indivíduo E a mulher já começou a relatar Falou que o indivíduo estava ameaçando ela com a faca O termo que ela usou foi que ele falou que se ela não desse pra ele, ele ia matar Então ali teve a importunação tanto moral quanto sexual Uma vez que ele passou a mão nas partes íntimas dela, na perna De imediato demos voz de prisão ao indivíduo E deslocamos para a 15ª para ser tomadas as medidas cabíveis